Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Já estou com os meus colegas aqui, vai ter roda da fofoca já, já. Tiago Rocha, do TV Fama, boa tarde, querido. Boa tarde, Sônia. Feliz em estar aqui. Nós também, que você esteja aqui. O Vladimir Alves, do site Ovo Xixo. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Bom, eu quero abrir antes da opinião dos nossos colegas, falando, claro, nesse novo capítulo da novela Joelma e Chimbinha, uma das coisas mais deprimentes que eu pude conhecer e saber e ver na minha vida, né? Até quando a Joelma vai continuar com essa palhaçada? É o que eu gostaria de saber. Porque, apesar que tem nota da assessoria da Joelma, tem, nós vamos ler aqui, na íntegra, a gente sempre dá os dois lados da história. Agora, eu, como apresentadora, como comunicadora, não costumo me furtar a dar opinião sobre assuntos que são aí de domínio público e que causam polêmica e que todo mundo quer saber, o meu ponto de vista, do Tiago, do Vladimir, é claro que a gente não vai se omitir numa hora dessas, como nós não estamos nos omitindo em nenhum desses capítulos. Nós caímos fora ou ficamos em cima do muro, porque essa não é a nossa personalidade, o nosso posicionamento em relação aos fatos. Então, antes que eu comece a falar, uma coisa bem clara eu vou deixar. Não vem com essa conversa, tá do lado do Chimbinha ou tá do lado da Joelma. Nós estamos lidando com fatos que são claros, que são públicos, que são flagrantes, não é? Que a gente tem, inclusive, tudo gravado, tá tudo na internet. Então, não tem essa. Nós somos jornalistas, a gente lida com fatos. E os fatos são claramente, não é? Dias favoráveis à Joelma, não vem dizer que não. Porque o que ela faz, gente, já passou de todos os limites. O que ela faz é que o Chimbinha, depois do vexame de ontem que a Joelma deu, um desrespeito total, uma falta de dignidade profissional, de carinho com o seu público, de respeito a essa solidariedade que ela manipulou os fãs e conseguiu, em relação a todo esse teatrinho de quinta que ela vem fazendo desde o momento dessa separação. O que é isso agora, hein? O pessoal paga ingresso, sabe que ingresso pesa no bolso do brasileiro, né? O pessoal dispõe dessa grana porque gosta muito do artista, porque quer ver de perto, porque quer vibrar com o show, vai lá, dá o seu dinheirinho, compra o ingresso, pra ver o quê? Um espetáculo pobre desse? Uma coisa absurda, constrangedora? O que é, gente? Ela sabia que ele iria estar no show. Ele estava inseguro, ele foi pedir conselho antes de entrar no palco, até pro Frank Aguiar, que estava lá, e o cantor está dizendo isso. Ele queria saber o que ele fazia, entrava ou não entrava. Vocês viram que ele deu dois shows, na verdade, de dianteiro, de não aparecer, pra tentar baixar a tensão, não pintar clima, e ir lá e enfrentar a fera. O Frank falou pra ele, vai lá e faz seu show, é o seu trabalho. Você é profissional, vai lá. Mas, a Joelma, me desculpe, pode todo mundo dizer o contrário, a minha visão é que ela fez tudo premeditadamente. Ah, a Joelma, ela pode se candidatar a uma vaga em novelinha da Globo, talvez não, porque ela é muito canastrona. Mas ela está tentando ser uma atriz e uma parte do público. Ela está conseguindo enganar e manipular direitinho, sim. Porque onde é que já se viu? Ela sabe que ele tem permissão legal de estar naquele palco. Ela sabe que é o trabalho dele. Ela sabe que ele continua sócio. Não continuar marido é outra história. Não vale a pena. Traiu. Não quer saber mais. O cara não é legal. O cara é um cafajeste. Não estou falando dele no caso, estou falando no geral. Sabe? Não quer saber mais, ótimo. Parou ali, acabou. Agora, o trabalho vai continuar ou tem que continuar por mais alguns meses? Vamos respeitar o público. Vamos ser profissionais, sim. Aí, o que ela faz? Ela não bota roupa de show. Ela fica cantando do camarim, forçando o público a hostilizar o Chimbinha. Na hora que, como ele diz, por respeito a esse público, ele já tinha feito a parte do show, o dever dele lhe cumpriu, ele resolve sair para que ela possa entrar. Ela entra em que música, gente? A lua me traiu. Aquela em que ela cutucou ele em todos os shows, praticamente, vários deles gravados e a gente exibiu para vocês. É uma coisa manipulada, premeditada ou não é? Ela entra, ela canta de cabeça baixa, a lua me traiu. Ela com o macacão preto que não é roupa de show, é roupa que se usa no dia a dia. E só depois que ele vai embora, ela bota roupa de show, ela fica eufórica, ela faz o espetáculo. E fim de papo, deixa 20 minutos um artista cumprindo o seu dever, querendo se reencontrar com o seu trabalho, passando por uma situação absolutamente humilhante. Por que isso? A troca do que isso? Ah, não, é porque ele é violento. Ela estava em pânico, a equipe toda estava em pânico e todo mundo temendo pela integridade física. Olha aqui, tem gente que é violenta e não é burra, tá? O Chimbinha pode ser violento, eu não sei, não te conheço, não conheço ele, vocês nunca dormiram na minha casa. Então, vamos por hipóteses, né? Ele pode ser um homem violento? Pode, a gente não sabe, não parece, mas muita gente não parece, Ele é violento, agora ele seria burro de chegar lá num show que ele estava doido para fazer, que ele está esperando voltar para a atividade dele e lá enfiar a mão na cara de músico, bater na Joelma no palco, fazer uma coisa dessa diante de milhares de pessoas. Gente, arruma outro argumento, não cola, não cola. Sabe o que eu vejo? Uma artista absolutamente imatura, infantilóide e mimada, porque isso é coisa de gente mimada, que não tem maturidade para tocar uma situação que não precisaria ter chegado a esse baixo nível em que chegou, porque isso é baixo nível. Quando é que o público merece uma coisa dessas? Quando é que você vai lá pagar por um show que você quer que seja vibrante, como sempre foram os shows da banda Calypso e você vê um teatrinho de quinta? Você vê alguém que entra e chora? Você vê alguém que depois ajoelha e fala ai, desculpa, mas eu não tenho condições? Não tenho condições, fique em casa. Já sabia que esse show ia acontecer? Não queria nenhum contato? Está morrendo de medo? O cara vai lá te matar na frente de todo mundo? Vai te bater na cara na frente de todo mundo? O que é que se faz? Não tem advogado? Não tem lei para isso? Já não tinha apelado? Chega e fala olha, não dá, eu não tenho condições, eu tenho medo, eu tenho o que for e a partir daquele momento não tem mais show. Aquele show marcado paga-se a multa contratual, dinheiro não é problema, a gente sabe que a dupla tem um bom patrimônio e ela diz que não era o que estava contando ali, não era o dinheiro, se não era o dinheiro, por que não brecou o show? Por que não deixou de fazer o show? Por que não pagou a multa contratual? Por que não cancela a agenda que tem até dezembro? Se é tão forte assim, se é tão violento, se é tão traumatizante, se o cara é esse monstro que ela está pintando agora? Por que não se decidir isso diante da lei? Ou era só mesmo para afastá-la dos palcos, para ela poder dar o golpe que ela deu de já lançar Joel Macalipso, já colocar os músicos contra ele, quer ficar com a banda toda com ela? Fique! É a situação que o Chimbinha está começando a encarar agora, quando ele dá uma declaração e diz que está na hora de olhar para o futuro, perdão, e de partir para novos rumos, e é exatamente isso. Olha, eu não vou apoiar, mas eu começo a entender a traição do Chimbinha, porque que mulher é essa gente, sabe? Então tá, eu sou médica, o meu marido também, eu sou cirurgiana, é meu assistente na cirurgia, eu tenho uma cirurgia marcada, eu chego no centro cirúrgico, sento no chão, começo a chorar porque ele está ali, não vou poder operar o paciente. É assim, uma advogada não vai vencer a causa, não vai defender a causa porque o marido traiu, eu não venho apresentar o programa porque meu marido me traiu, vou sentar aqui e ficar chorando gente sem ser o que ele fez comigo, olha a lua me traiu, ah, é infantil ou não é infantil? É imaturo ou não é imaturo? É desrespeitoso ou não é desrespeitoso? Não é a primeira mulher do mundo a ser traída, não é? Não tem um único homem nesse mundo que também não tenha sido traído ou pelo menos uma menor quantidade deles, não sei o que, mas olha gente, não tem essa postura até equivocada, seja ele um homem violento, ameaçador, mas ela ficou 18 anos com ele e deu usando o cara no palco, ele só virou esse monstro de meter medo em todo mundo e deixar todo mundo em pânico porque ele apareceu para tocar a guitarra dele no palco de agosto para cá, ah, vocês não sabem o que ela passava, meu, resolve, se para, divide as coisas, o que segue a carreira dela, ela segue a carreira dele, agora o público tem que participar disso nesse nível, nesse nível, não tem nada que justifique, nem que ele seja tudo isso mesmo que ela está falando e muito menos se ele não for, porque olha, eu vou falar de comportamento entre os dois, quem é que você acha que tem sido elegante nessa situação e quem vocês acham que tem feito a maior bacharia o tempo todo, claro que é a Joelma, é fato ou não é fato, eu é que estou sendo tendenciosa ou tudo isso vocês já viram as cenas, sabe, não tem desculpa gente, não tem, isso não é um comportamento numa situação de fim de casamento, que história é essa agora, não sabe separar, não sabe manter sua dignidade, não sabe dar um chega para lá no cara de uma maneira civilizada, e a gente fica vivendo com um espetáculo né, pautérrimo desse, nada digno diante do público, então olha, vou falar, se eu fosse o Chimbinha, ele está dizendo que não quer mais nenhum atrito profissional com a mulher, então a ex-mulher, para ele já deu, já está pela tampa, mas se eu fosse ele, eu não ia deixar barato, porque ele tem em mãos, e a doutora Iliana Passarelli, promotora, uma das maiores advogadas desse país, ela já falou, se ele quiser, ele processa a Joelma por N causas, porque ele, diante do público, está sendo a vítima dessa história toda, ele que é humilhado, ele que tem passado por constrangimento, ela manipula o público, e agora nem tanto, ela primeira vez, ela faz uma nota, porque ela sentiu a repercussão do público, que não foi nada favorável a ela, fora os fanáticos pela Joelma, pessoal que tem a cabeça no lugar, ninguém suportou esse tipo de encenação, ninguém aguentou esse teatrinho de quinta, ninguém foi a favor, e todo mundo, gostando ou não gostando do Chimbinha, achou que ele não precisava ter passado por esse tipo de coisa, então, ele poderia sim, processá-la por humilhação, por constrangimento, por jogar o público contra ele, porque é isso que ela faz, cada vez que ela faz esse chororô, e canta, né, a lua me traiu, a gente falou aqui pra vocês, eu tenho prova, não vou botar no ar agora pra, porque eu quero dar espaço aqui pros nossos colegas, mas na última segunda-feira, quando no final de semana ele não tinha ido ao show do Maranhão, eu falei aqui, gente, uma das causas que ele não foi, não é a história da filha, ele tá sabendo que existe movimento entre grupos de fãs de Joelma, pra hostilizá-lo se ele pisar no palco, e multidão é assim, você acende uma faísca, vira incêndio, então isso já tava combinado, tudo isso é orquestrado pra inviabilizar a carreira do Chimbinha, então é assim, o cara te trai, você não se conforma só em se separar dele, e resolver a sua situação pessoal, e não misturar com o profissional, embora o profissional também pudesse ser resolvido com uma separação, não, o que a Joelma quer? Ela quer destruir o Chimbinha, ela quer queimar o filme dele, ela não se conforma só em acabar com o casamento, ela quer acabar com a carreira dele, essa é a vingança dela, e pra isso ela lança a mão desses recursos, que na verdade são um tremendo jogo sujo com o outro artista, porque durante 18 anos eles estiveram juntos, trabalharam juntos, ele teria pelo menos que ter uma chance, e vai ter, se Deus quiser, de recomeçar, e essa é a chance que ela tá querendo tirar dele, pra que realmente o público assimile, a imagem de um cara que não presta, que não vale a pena, e perca por ele, até a admiração de artista, da qual ele sempre privou por parte do público, então, isso é honesto, isso é maduro, isso é um jogo limpo, isso é justo, isso é uma coisa de pessoas que, pra quem a justiça basta, não, de jeito nenhum, porque se pra ela a justiça bastasse, ela já teria feito as coisas direitinho, há muito mais tempo, se o dinheiro não importa, acaba com a agenda de show, e cada um vai pro seu lugar, mas se ela acaba com a agenda de show, ela não tem como fazer esse teatrinho, ela não tem como jogar o público contra ele, ela não tem como acabar com a carreira dele, que ela pensa que ela vai acabar, a vingança dela não vai até o final, então, por quê? Deixa eu ficar bonitinha, deixa eu chorar, deixa eu cantar do camarim, isso é absurdo de desrespeito com o público, absurdo, isso é realmente usar as pessoas e não respeitar os fãs, então, que artista é essa? Sabe? Então, eu realmente processaria por todo esse tipo de coisa, por todo esse tipo de coisa, humilhação, constrangimento, e mais, o que ela vai a orquestrada, e a gente falou isso no último show deles juntos em Brasília, que foi aquela história de uma festa ainda junina, nos arredores de Brasília, que ela estava incitando quando o pessoal começou a xingar o Ximbinha, a mandar ele para fora do palco, como aconteceu bem nesses 20 minutos aí no Piauí, a gente falou, ela está colocando a segurança dele em risco, daqui a pouco eles não vão só vaiar e xingar, daqui a pouco eles vão começar a tirar coisas, e aconteceu, começaram a jogar latas no Ximbinha, e se joga uma pedra, e se acerta, e que o ser humano merece estar num palco nessa tensão, porque é uma situação de risco, se ela teme, não é, pela integridade física dela, e a dele, como é que fica? E se um louco desses fanáticos pela Joelma vai lá e joga uma pedra nele, ou faz uma coisa pior, quem é que vai responder por isso? Ele não pode acioná-la por causa disso? Pode sim, e deveria fazer, porque quem sabe, ela que está insana, não é, pudesse alguém que está do lado dela, assessora de imprensa, em vez de mandar essa nota quilométrica aqui pra gente, pudesse colocar um ponto, algum tipo de juízo na cabeça dela, para, meu, não está feio, está indigno, né, é uma atitude desclassificada, é um absurdo isso, eu nunca vi na história da música popular brasileira, nenhum caso assim, mas nem Dalva de Oliveira e Erivelto Matiz, que vocês viram na série da Globo, que foi, mais ou menos, um escândalo, mas eles ficaram só no duelo musical, no duelo das letras, um cantava uma letra daqui, o outro cantava uma letra dali, cada um na sua, cada um seguiu sua carreira, nunca se envolveu o público dessa maneira, nunca, um quis destruir o outro, na verdade, a gente já viu várias separações, maior parte dos motivos, claro que é por traição, mas a gente nunca viu um show de baixaria como esse, que Dona Joelma está dando, porque o Chimbinha não está dando não, seja ele quem for, seja ele até, tudo isso que ela fala que ele é, mas ele está conseguindo se comportar em público, ou ela tem esse autocontrole que ele tem e que ele tem tido show após show no palco, me fala se isso não é respeito pelo público, claro que é.